Há uns seis meses atrás, mais ou menos, eu sofri derrame nas vistas. Aí dentro de casa eu não enxergava nada, não sabia onde estava dentro dos cômodos da casa que eu conhecia. Aí eu peguei com o Divino Pai Eterno, entrei na filiação dele, sou filiada, tenho até a carteirinha, e comecei a rezar de joelho no chão e pedindo a Deus, dar força ao Pai. Aí fui rezando, 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 aí surgiu a benção de eu ir no médico. Fui no médico e o médico falou assim, não tem jeito mais não. Aí eu falei assim, o Senhor falou, mas Deus não falou, Divino Pai Eterno não falou, Ele vai me dar um pouco das vistas. E aí eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar. Hoje eu só não leio a letra grande da televisão, as pequenininhas, as grandes eu leio tudo, graças a Deus. E eu tenho uma outra benção também que eu recebi, dia 30 de março de 2012, às 4h45 da tarde, eu percebi a panela de pressão no fogão de lenha, com o barulho, parecendo o barulho de avião taxiano, né? Aí eu fui e desbrucei em cima da panela, e a panela explodiu na minha cara. Eu não queimei, não sofri nada, o cabo da panela está pertinho do meu imbigo. Foi parar lá na porta, e a válvula explodiu o telhado todo, e não aconteceu nada comigo. Música Música Música